Desenvolvimento social. Olha quanta coisa de ameaça e possibilidade é que a gente tem, né? A mãozinha verde é a força, a mãozinha amarela ameaça a oportunidade e a mãozinha vermelha são fraquezas. Desenvolvimento social tem um globo e várias mãozinhas de várias cores tocando no globo, né? Porque nosso planeta é nossa casa. A gente está juntos aqui. A missão é a assistência, inclusão social e produtiva, tá? Nos âmbitos rural e urbano, atenção à infância e juventude e prevenção às drogas. A gente colocou aqui os projetos de infância e juventude, né? Pensando na questão da assistência, da inclusão social e da produtividade. O que tem de bom? Gente, existem muitos voluntários que gostam da cidade. Desenvolve um trabalho social independente da instituição. Tem a presença de órgãos sociais assistenciais, né? Como é um município, tem uma população grande. Existem alguns órgãos aqui, mas aí vem as críticas. Aí vem muitas críticas. A gente tem muito pra fazer nessa Secretaria de Desenvolvimento Social. E nós queremos ouvir você. O que você tem de proposta? O que você vê de possibilidade de organização? Vamos lá. Investir e apoiar o Conselho de Desenvolvimento Social. Treinamentos, assessorias e mutirões sociais. Parte da mão de obra qualificada. Ah, sim. Isso aqui é uma coisa boa. Parte da mão de obra qualificada. É necessário criar o Centro de Tratamento e Recuperação muito bem estruturado, né? Pra resolver e prestar uma ação social. Esse Centro de Treinamento e Recuperação. A gente vai falar sobre vários tipos de recuperação que a gente tem que desenvolver. Alguns vão ser assistenciais. Outros vão ser de recuperação, tá bom? Existência de Centros Sociais e outros atendimentos. Aí a gente sabe que tem no Centro, tem no outro. Isso aqui é uma coisa assim. É uma oportunidade. População de trabalhadores deixa a cidade aos fins de semana, pois muitos não possuem vínculo com a cidade. Além do trabalho, os atrativos não são suficientes. Então, não gera... Por que isso aqui é uma ameaça? Porque não gera um senso de pertencer para o município. Quando é um senso de pertencer, há uma intenção de você fazer mais pela cidade. Desenvolver projetos são oportunidades que a gente tem. Já existem alguns projetos interessantes. A gente vai incentivar fraqueza. Muitas fraquezas nessa área aqui, gente. Não é falta de pessoas. A gente viu que a gente tem uma parte de uma mão de obra qualificada. Mas falta essa estruturação. Que a gente tem falado desde o primeiro. Eu acho que a gente começou falando do primeiro, lá nos primeiros slides. E agora que a gente está se encaminhando para as últimas secretarias, a gente vai entendendo esses desdobramentos, esses desafios. Falta estruturação, falta responsável, falta governança, falta recurso. Mas nós temos ferramentas para fazer, temos pessoas para fazer, temos recursos. Mesmo os que faltam, eles existem. Só que eles têm que ser realocados. Competência, falta algumas coisas. Trabalho social ainda é suficiente para os menos favorecidos, dependentes, químicos, moradores de rua. Ele ainda é insuficiente porque a gente sabe que pode ser feito muito mais. E o que a gente conta hoje é o ponto positivo que eu boto lá em cima. A força. Existência de trabalhos voluntários. Que são assim... Lembra aquilo que a gente conversou? Que ninguém está fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que a gente sabe que é possível fazer muito melhor, muito mais e melhor, principalmente quando a gente fala de políticas públicas. Falta informação, falta transparência nesses repasses, nesses atendimentos. Grande ocupação irregular com o crescimento de áreas periféricas e pouca infraestrutura. Que é uma invasão de áreas públicas municipais, áreas frares ambientalmente. Em sua maioria, por população de baixa renda. Isso aqui é um dado. Muita ocupação irregular. Aí essa ocupação vai gerar um desdobramento complicadíssimo. Porque você tem ruas muito estreitas. O carro não entra. A polícia não entra. A assistência pública tem dificuldade de entrar. O saneamento não chega porque não foi um lugar planejado. Foi um lugar ocupado a esmo. A infraestrutura não chega. A gente chama até de... São muitos paralelos. São cidades paralelas dentro da cidade. E aí esses muitos paralelos precisam receber investimentos do poder público. Mas aí o poder público entra de um lado, mas não pode entrar do outro. Lembra daquele slide que a gente fala sobre entropia? Do vaso quebrado? Que em muitos casos o vaso está tão quebrado que não tem como você colar. Você tem que refazer. Aí você desapropria. Você constrói de novo. Coloca em outro lugar. Aí coloca longe demais. As pessoas querem morar no centro. O tratamento do morador de rua. Precisa ser mais próximo do centro da cidade. Porque é no centro da cidade que ele tem outros atendimentos. Então se ele for levado para longe ele não vai. A gente tem que pensar na logística também. E tudo isso, gente. Está tudo interligado. Aí como é que o Estado vai entrar num lugar que o Estado não é bem-vindo? E as pessoas querem que entre e não querem que entre? A gente começa a fazer um trabalho de base na... Começa a fazer um trabalho de base na... Qual o nome disso? Começa... É porque é tanta coisa. Na prevenção. Prevenção. Entendeu? A palavra-chave aqui, hein? Outra coisa ruim. Ao meio da violência e marginalidade. Não tem projeto nem planejamento. Por ser conseguinte. O orçamento é baixo. Você quer ver a importância de uma secretaria? É ver o orçamento dela. Não tem planejamento para abrir. Não é porque é a importância dela. É a importância para aquele gestor. Tá? Não tem planejamento para abrir de inverno. Gente, se tem abrindo de inverno. Tem que ter todo ano. Não tem como dizer não tem orçamento para ter. Ano que vem você tem que ter. Vai fazer o que com essas pessoas? Nem orçamento para almoço na pandemia. Paga aluguel caro para funcionamento de alguma instituição. Tem um terreno próprio para construir. É absurdo isso. Algumas doações estragam por não serem entregues. Doações de alimentos. Coisas que a gente sabe... Isso aqui é uma coisa tão pequena. Muita politicagem e pouca ação política. Isso aqui tem muito trabalho sério para fazer. A gente está sugerindo algumas coisas aqui. Mas tem muito mais coisa. Missão, assistência, inclusão social e produtiva nos âmbitos rural e urbano. Outro slide. Atenção à infância e juventude e prevenção às drogas. Objetivos e estratégias. Criação de sistemas e projetos com orçamentos melhores, prazos e responsáveis. Aquilo que a gente falou de governança. Trabalho conjunto com outros programas sociais. Não só a prefeitura trabalha. Ela incentiva outros projetos. Capacitação de servidores. Prevenção e acompanhamento. Prevenção, palavrinha. Programas. Plano e estratégia de desenvolvimento social. Esse aqui tem que ter. Não tem. Amor. Esse programa é lindo. Amor. Olha que palavra. Amor. Assistência aos moradores de rua. De rua. Campanhas periódicas. Tem que ter. Aqui. Plano de desenvolvimento. Várias coisas. Quando eu não determino as cores, é porque uma coisa está dentro da outra. Alimentação saudável. Casa do idoso. Equipada. E clube do idoso. Aqui, gente. A gente almeja o melhor, né? Será que não pode ter uma hidroginástica? Melhoria do POP, do CRAES, abrigo. Centros de recuperação para dependentes químicos. Apoio financeiro às consultorias, a entidades administrativas, como diversas associações. Aí tem exemplo. Associação de cegos. Tem diversas associações no município. E aí você que tem essas associações se aproxima da gente. Amor. Com tratamento médico, psicológico, dentário. Isso aqui é só o município que tem que fazer sozinho? Não. Isso aqui é parceria também. Auxílios, encaminhamentos de emprego, mobilizações. Agenda anual com eventos e ações. Da assistência inclusiva. E aí tem aqueles programas. Programa de prevenção ao suicídio. Vários programas que são tão importantes. Algumas ouvidorias. Treinamentos das pessoas. Tanta coisa importante para fazer desenvolvimento social. Vamos trabalhar? Vamos lá? Tchau. Tchau.